Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos partilhar as bênçãos, fiéis prosseguir Ser um bom exemplo e ao próximo servir Queremos nossa história traçar com a fervor E assim apresentar-nos sem culpa ao Senhor Não vamos temer ou hesitar Seu amor vai nos guiar Chegou a hora de todos juntos Nossas vozes elevar Com fé e amor vamos sim embarcar Chegou a hora de todos juntos Nossas vozes elevar Com fé e amor vamos sim embarcar Além do horizonte Eremos enfrentar Toda a tempestade que surge As bênçãos nossas plenas Se desejarmos sim Com poder, mente e força Servir Chegou a hora De todos juntos nossas vozes Elevar, com fé e amor Vamos sim embarcar Chegou a hora De todos juntos nossas vozes Elevar, com fé e amor Vamos sim embarcar